E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, e hoje estamos de volta aqui com mais um vídeo de Blades and Wins. Estou até meio firujado com os A-Ins, vocês perceberam, né? Então, eu não estou entrando no Blades ultimamente, tem bastante tempo. Aí o Hudson pediu para eu fazer uma troca de item para ele. Aí eu pensei assim, ah, convertei o item de Summonia para Assassin. Eu pensei, por que não gravar o vídeo, né? Às vezes o pessoal quer ver. Estranho, estranho nada. Aqui ó, eu tenho uma lâmpada agora que controla pelo celular. Deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo? Acenda, apago e eu passo assim também, quer ver? Aqui ó, nem só a Tony. Vou colocar ela de outras cores ó. Um azulzinho, vermelho, vermelho. Várias cores ó. Vou mexer aqui ó. Vou mudar a cor da roupa. Da hora, né? Fazer umas lives assim, acho que é da hora dessa cor assim ó. Deixa eu ver. Uma corzinha aqui. Deixa eu ver verde. Da hora eu acho. Da hora assim, não fica não? Vou deixar assim. É... Voltando aqui ao assunto. Então aí eu pensei, ah, vou gravar um vídeo aqui. Porque tem muito tempo que não tem vídeo no canal. E pessoal, já vou adiantando. Eu não pretendo continuar gravando vídeo de Blades. É... Eu quero gravar vídeo de outras coisas. Acabei de pegar três tokens aqui. Vamos lá fazer... Olha aqui a troca do... A conversão, né? Do item. Por que que eu não pretendo? Porque eu não... Eu não... Eu não... Eu nem que... Enjoei de Blades. A real é essa. É o Enjoei de Blades. Vamos... Vamos botar aqui no Marco aqui ó. Deu Marco aqui ó. É... Enjoei de Blades. E... E... Eu tô querendo... Jogar outro jogo. Trazer outro jogo pro canal. Eu já jogo outro jogo. Só que esse jogo eu não vou trazer pro canal não. Vamos botar no Marco. Uh... Quatro... Quatro votos no Marco. É... Aí eu pretendo trazer outro jogo. Um jogo... É mais antigo. Eu... Nunca joguei ele pra zerar. Mas eu... É... Da minha infância assim. Muitas vezes. Muitas. Eu vi o pessoal jogando. E eu... Hoje em dia eu comprei. E eu quero jogar. E eu quero zerar. Eu vou trazer aqui. Se vocês quiserem assistir. Vai estar no canal aí. Cadê o item que eu quero? Esse aqui ó. Filho de um Gauntlet. É... Assassino. Equipar sim. Equipei. Aí agora eu preciso pegar o... O card aqui né. Cadê o card gente? O card. O detalhe todo. Cadê aqui tão cheia? Vou fazer aqui. O pessoal fecha o card. Nem que tem 4. Não vale mais nada. Não vou conseguir. Tocar back tão cheia. Que eu vou ter que saia muito. Antes de tentar. Fazer o... A conversão. Calma aí. Por 5 não. Por 5 não. Por 5 não. Vamos vender o item do grupo. Vamos vender. Encheu. pode vender esse aqui também, vamos lá no mapa, o mapa principal, é o primeiro mapa eu entrei no jogo aqui tinha até um pessoal que tava me reconhecendo um cara que me chama um pouquinho, um pouquinho, me conheceu, me chamou aqui, peguei mais quatro, o que que é isso, quem tá me chamando aqui, é o Martin, o Martin já falou besteira, vai sair no vídeo, eu não escutei nada, porque o som tá notado, só vocês que escutarem aí, depois eu escuto direito, é, bom lá, tô no mapa aqui, agora tem que vir aqui, com o card, Puse, vai pedir pra tirar o Lucis, e ainda não tem espaço suficiente, o que que eu tiro aqui, hein, deixa eu ver, assim, eu fiquei bem pra trás, né, depois que eu parei de jogar, ainda dá pra eu competir com o pessoal, mas assim, tem que gastar, tem que, tem que esforçar, entrar todo dia, fazer todos os eventos, inclusive tá tendo até um evento aqui, se vocês quiserem eu até mostro, Ah gente, que tanto de lixo, eu não sei o que que eu jogo fora aqui, e tem, nossa, falta muito item, calma aí, vou dar um jeito aqui agora, é, vendei esse aqui, Não tem problema não, esse aqui vou fundo, esse aqui é o que funde? Não Ah, esse aqui dá pra usar, então eu fiquei muito pra trás, pra eu competir, eu tenho que pegar firme mesmo, e não é o que eu quero não, entendeu? Vem aqui, não quero ficar competindo assim, e nem jogar de boa, porque jogar de boa, eu vou acabar empolgando de novo, igual, só de entrar um pouquinho aqui, já dá um, já olha assim pro jogo, já fica meio assim, deixa eu colocar isso pra mim daqui, deixa eu ver, Vou colocar esses quatro por quarenta, já tá tudo no máximo mesmo, nesse link, que acaba empolgando de novo, e se eu empolgar de novo, eu vou começar a gastar de novo, então, não quero isso, Vou vender também, tenho que gastar diamante, esse item aqui, tanto item que eu tenho aqui, deixa eu ver se já dá, acho que não, vai faltar muita coisa em mim, vou usar esse aqui, Eu acho que eu vou usar tudo aqui, bom, agora já deu uma aliviada, vou usar esse, esses não, isso aqui dá pra usar? É, eu tenho que ter item aqui, falta, ainda falta item, isso aqui eu vou usar, esse que eu quero, Vamos ver se já dá, lembrando que ainda vai precisar de mais dois, por causa do, do Luce, né, vamos ver se, se tá sobrando vinte e dois espaços, tá, então vai dar, vamos desmantelar, 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 Vamos lá, pause, vamos confirmar, certinho, bora, 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 viramos summoner, hoje, sei lá, deve ter quase dez meses que eu não, não, se bem que eu virei, virei assassino, mas eu já voltei pra summoner, Eu não, eu não fico de summoner, na verdade, né, eu sempre volto pra summoner, agora, vai entrar de novo no jogo, Essa luzinha azul ficou da hora, ficou da hora, ficou bom mesmo, Meu mousepad, eu lavei ele hoje, ó, até colocar aqui, meu mousepad do CS, dá pra ver, ó, tem os mapas, tudo no CS, tá vendo, da hora, é gigante também, deixa eu entrar aqui enquanto isso, Deixa eu ver aí, ó, não sei se mostrou detalhado, então, overpass, acho que eu escrevi nesse momento, print, aí tem, ah, depois eu vou ver, deixa eu colocar uma foto do Mendes aí, seus olhos devagar, tem a do X1, do X2, do X3, tem tudo aqui, pronto, já voltou, agora é só entrar aqui, Equipar, equipar o item lá, do Hudson, né, que é esse aqui, T5, equipe, equipou já, e vamos voltar, só isso, cadê, 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 é simples, Aqui tá o card, deixa eu só guardar meu card de summoner pra não ter erro, bag full, esqueci, e vai tá cheia a bag, quer ver, vou usar, tá cheia, então vou ter que usar isso aqui, ó, E eu acho que ainda não vai dar, a gente usa isso aqui, e agora usa o item de voltar pra assassino, vai dar, confirma, tudo ok, E aí, vamos, foi, agora vamos voltar rapidão, equipar, tirar o item, né, voltar no T4, usar tudo, né, deixar do jeito que ele tava, e é isso aí, Acho que eu não, fiquei sem jogar, mas não esqueci como é que faz, não, ainda tá fresco ainda, na memória, também, né, Acho que foram, quase 4 anos de Blades, comecei a jogar, em maio de 2017, parei de jogar, janeiro, acho que janeiro, fevereiro de 2021, Quase, quase 4 anos, equipamento, aqui eu tenho 4, equipamento, aqui eu tenho 4, equipamento, o do Hudson tá aqui, tem 5, vamos aqui agora, tirar qualquer item aqui, só pra eu guardar esse, esse card aqui, pelo amor de Deus, Tem medo de perder esse card, tudo aqui, custou 3,600, 3,200, diamante, Um dia, 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 aqui, usa aqui, Beleza, as gemas, como eu não, eu tô sem VIP, Inclusive deixa eu ver se meu vip tá caindo, tá? Nenhuma coisa, eu acho. Bom, já tá registrado em vídeo, vamos ver se vai cair. Como eu tô sem vip também, então as gemas não foram todas as gemas que voltaram. Gemas... Só essas duas aqui. Aqui não tem a quarta aqui, né? Aí aqui tem a... é o demonon, gente. Só daí... É o... Tá, tem, eu sei o que que é. Peraí que eu vou aqui antes. Tem que colocar o recomendado aqui. Aí vem aqui nos talentos. Já passou. Tá vendo? Tô esquecendo. Caramba, onde é aquilo do talentos mesmo? Esqueci. Skills. Caramba, você viu? Esqueci mesmo, hein? Talentos. Vai, não tem como... Não tem como eu pegar o talentos antigo mais não, eu tenho que colocar um por um. Você tá zoando? Ah não, vai ficar assim. Tá zoando que não tem como colocar o antigo mais. Antigamente, era só voltar aqui e clicar o antigo. Mentira. 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 Vou ter que ver um vídeo meu de talentos pra poder fazer igual. É... Tirando talentos tem... Tem outra parte aqui que eu tenho que lembrar. Que eu acho que é do Star Charm isso mesmo. Star Charm, que é só colocar esses itens aqui. Colocou, colocou. E é isso, pessoal. Os talentos, eu vou ter que ver um vídeo meu livre. Porque eu não sei, não lembro os talentos que estavam. Mas estranho, hein? Antigamente tinha como. E agora não tem mais. Tá faltando esse aqui também, ó. Que é o... Quem ganha se travou, Joko. Travou o Blades. Tem que fechar a vida de novo. Eu não vou fazer esse vídeo não. É só dar o... Usar os lápis. Mas estranho esse negócio do... Do... Dos talentos não aparecer mais. Tinha que aparecer, sacanagem. Quando eu trocar de classe. Pessoal, o vídeo é esse então. O jogo travou. Tem que abrir de novo. Não vou abrir vídeo não. Vou deixar abrindo aí enquanto eu encerro. É... Eu vou voltar com outros vídeos. Sem ser Blades. Mas... Ainda de vez em quando pode ser que apareça Blades aí. Pode ser. E eu vou falar o destino em outro vídeo. Da conta. Qual que vai ser o destino dessa conta aí. Vou vender? Vou. É... Pelo menos ela não vai morrer. Ela vai continuar ainda no jogo. Então é isso aí. Deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Valeu e... Falou. Tchau. Tchau.